E aí galera, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com o Gavin e o Brian Hey! Hi! Bom, vocês já devem conhecer os canais Small Advantage e Brian Roxbury, se vocês ainda não conhecem vai estar na descrição o link para vocês irem ver o canal deles. E eu estou aqui porque esses dois gringos nunca participaram de uma festa junina. Vocês já ouviram falar sobre festa junina? Sabem o que que é? Vi falar de você ontem. Sei que é uma festa que rola em junho Boa, já é! Então, a festa junina, ela como várias festas do Brasil vem da religião católica da religião cristã, e é uma festa que pode acontecer em qualquer lugar pode ser uma festa de família, festa de escola, de faculdade de cidades, bairros realmente é tipo, qualquer um pode fazer essa festa durante o mês de junho e as pessoas se vestem Qualquer dia? Geralmente é fim de semana porque é festa, mas é o mês inteiro pode acontecer a festa e você pode ir em várias festas durante o mês inteiro também Já sabia isso sobre brasileiro E as pessoas se vestem diferente, então as pessoas se vestem igual os caipiras no Brasil, então por isso que eu estou com a minha camisa xadrez e as minhas trancinhas mas as meninas geralmente colocam um vestido colorido mas eu não tinha nenhum vestido então eu coloquei uma camisa xadrez Os homens usam camisa xadrez eles fazem, desenham um bigodinho aqui e chapéu de palha e chapéu de palha pode, pode, se tiver de verdade mas não é tão bom o que vem Qual tipo de camisa? Xadrez, assim Ah, então Yes, this is awesome This is a great one Você tem canetinha? Vocês querem fazer o bigode? Acho que não Mas beleza, estamos mais preparados no momento Melhor assim? Bem melhor Acho que não podemos fazer isso com o nosso cabelo Mas tudo bem Não, e não temos um chapéu de palha mas está tudo certo E nessa festa acontecem várias coisas é muito típico fazer uma fogueira bem grandona tem algumas danças típicas que as pessoas fazem você pode fazer um casamento falso e daí tem a noiva e o noivo eles fazem um casamento caipira e muita comida existem mais de 50 receitas que são típicas de festa junina tá? Então é muita, muita comida mesmo Eu ia fazer três comidas uma delas chamada pamonha mas não deu certo, gente Desculpa Eu sei que vocês pediram pra fazer pamonha mas deu tudo errado na cozinha então a gente vai ficar sem pamonha Mas isso não é pamonha? Não Mas eu estou cheirando milho É, porque o outro é de milho Nós temos aqui o cural esse aqui que é de milho Temos a paçoca que é muito famosa nessa festa Paçoca E temos Eu sempre chamei isso de quentão o vinho quente mas eu descobri que quentão é feito com cachaça Mas eu fiz vinho quente então pra vocês provarem Mas também essa festa tem várias coisas feitas de landuim várias coisas feitas de milho cachorro quente pipoca Cara, é muita, muita comida mesmo Mas eu fiz aqui algumas eu quero que a gente prove Ah, tá Não só a melhor cozinheira do mundo mas eu acho que ficou gostoso pra gente provar Então vamos pegar primeiro o cural que é o de milho Cural Cural Parece ovos Parece, né? Mas é peixe de milho Parece abóbora É frio? É frio? Uhum Estava esperando tipo milho quente Não, ele é frio É muito bom Tem peixe? Não Não É muito bom mesmo É só? É doce? Uhum Eu nunca fiz cural na vida é a primeira vez É muito bom Para mim é muito estranho porque eu estou esperando ovos e não é E é milho Você não estava na cozinha quando ela estava cozinhando? Não Não Mas agora eu sei que não é ovos mas quando eu estou comendo eu penso, nossa, deve ser ovos Aham Aham Você sabe o que lembra? Durante o Thanksgiving a gente tem essas patatas Patatas doces? Sweepeteros É, patatas doces E muita gente faz com muito açúcar também Então isso é vegetal com açúcar também, né? Então lembra muito esse sabor Então vocês só comem ou fazem isso em julho? Ou junho? Ah! Julinha Tem gente que faz em outra época também A pamonha, a própria paçoca, as pessoas comem o ano inteiro Mas são comidas bem típicas que em qualquer festa que você for você vai encontrar isso para comer nas barraquinhas Tá bom Ah, inclusive eu coloquei aqui a decoração Ah Das bandeirinhas que são bem típicas também Bonetinhas Exato E você, você acha que isso é a maior festa que se trata de comida no Brasil? Especialmente? Eu diria que sim Sim? Eu diria que sim Ah, o Natal também envolve muita comida, né? As pessoas fazem É tipo o Thanksgiving de vocês, é meio que sobre comida também Uhum Mas aqui é que é muita receita E essa festa é um pouco diferente no norte e no sul, no centro-oeste Onde você vai Sempre muda um pouco algumas coisas, alguns costumes, enfim Mas eu acho que essa é uma festa que acontece realmente no Brasil inteiro Não tem nenhum pedacinho do Brasil que não comemore isso Ok, como é que a gente não ouvia falar disso antes? Não sei onde é Eu... Eu já fui numa festa de junho Junina Junina Mas... Eu só experimentei esse aqui Eu não experimentei... As comidas As comidas É, o quentão Quentão Tá, mas vamos pegar a paçoca agora Eu espero que eu tenha feito certo a paçoca Você já comeu paçoca, né? Paçoquita, tô viciado Paçoquita A boca é tão seco Uhum Mas quase derrete na boca Derrete, mas antes é tipo areia na boca E depois derrete É que eu também fiz a receita esfarelenta Tem uma receita que não é tipo da paçoquita Que é mais molhadinha, né? Mas... Mas é gostoso Mas é gostoso, né? É O brasileiro gosta de areia na comida, né? Tem essa... A textura Tem essa paçoquita É verdade, eu acho que a gente gosta mesmo Bom O que vocês querem provar agora Isso aqui é vinho, canela, cravo e açúcar e água Mas é tipo muita coisa Só isso? Cravo? Eu devo prestar atenção pelo cravo Não, não Eu tirei o cravo e a canela Tá bom Não, não Tin-tin Tin-tin Espero que vocês gostem E isso é ótimo porque em junho, principalmente no sul, é frio durante junho É tipo é inverno É frio Não, tá Não como aqui, mas imagina você na festa fora assim, tá cheio de casaco e toma uma coisa quentinha dessa Parece tipo cider, né? Aham, um pouco Hum, é verdade Tem o mesmo gosto É verdade, tem maçã também, esqueci desse ingrediente Pedacinhos de maçã Pra dar mais um gostinho É quase uma sangria também É só que quente Tipo uma mistura de sangria e cider É, pode ser Não tem muito sabor do vinho, parece É porque você pode fazer ele bem forte, é que eu deixei ele mais tempo cozinhando pra evaporar o álcool O que que é isso? É maçã Não É Parece geléia Mas é maçã Então se você quiser fazer mais forte, você só não cozinha por muito tempo e daí não evapora, entendeu? Tá bom E daí depende Isso que foi o problema então que você tem Mas é que como você vai dirigir, eu não quis fazer muito forte Obrigado Você está olhando para mim Sempre Não, é realmente bom É muito bom É, então Eu queria poder mostrar mais pra vocês como é que é essa festa Eu minha vida inteira sempre fui, sempre participei, pelo menos uma vez por mês Só que quando o Brian estava no Brasil, a gente foi numa bem rapidinho Porque era minha época de monografia e de apresentar monografia Então eu estava assim, desesperada, estudando muito E aí eu não consegui levar ele numa festa de verdade, de festa junina Foi numa faculdade, né? É E as festas de faculdade ainda são mais tipo, música, quentão e algumas comidas Para ficar bêbida É, exatamente Na faculdade? É Acontece aqui nos Estados Unidos? Eu acho que não Não sei No campus? Não, não, não no campus Oh, ok Os cursos realizam uma festa em outro local Não, mas a festa foi na faculdade mesmo Foi? Foi Quentão? Quentão? Se preparem para ir numa festa dessa Porque é muito... É muito típico mesmo de Brasil isso O prazer, a camisa de xadrez Então tá gente Espero que vocês tenham gostado então das comidas E os Gavin pode levar o Paçoca embora que eu sei que você gostou Muito Obrigado, o Loro vai gostar muito também Mas obrigada por terem participado do vídeo Vejo vocês no próximo Um beijo Tchau Tchau gente